Fui tocar na cidade fantasma Último clube de jazz Cheguei lá de trem Na estação não encontrei ninguém Fiz cheque no hotel assombrado O jantar tava frio De repente a luz apagou Ouvi um grito Mas não vi ninguém Fiz cheque no hotel Fiz cheque no hotel E quando eu já tava assustado Sem saber o que fazer Recebi um e-mail Algum espírito pagou o cachê Fui tocar na cidade fantasma Último clube de jazz A audiência tava meio zumbi Ouvi um grito e apareceu você 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 E aí